Já imaginou seu filho estudando aqui na escola que tem a melhor estrutura da cidade? Aprendendo a falar inglês com o programa bilingüe e com o melhor custo-benefício? Aproveite as condições especiais e faça logo sua matrícula. Venha conectar-se com a melhor educação. Fale conosco! 3, 6, 6, 1, 28, 21. Escola Adventista. Educação muito além do ensino.